E no nosso quadro hoje, o que a UFMA faz, nós vamos conhecer como funciona o processo de seleção e treinamento para os Jogos Universitários Maranhenses, os JOMES. Eu converso agora com o professor da UFMA e diretor do Núcleo de Esportes, Francisco Navarro. Professor, como funciona esse processo seletivo? O processo seletivo vem já acontecendo há mais ou menos 60 dias. Onde nós estamos montando as equipes da universidade que vai disputar o JUMES. Quem pode participar dessa seleção? Pode participar dessa seleção todo aluno regularmente matriculado na UFMA no período de 2010, num curso de graduação ou mesmo de pós-graduação. Quais são as modalidades que estão sendo oferecidas? O JUMES esse ano vai ter 10 modalidades. Então, voleibol masculino e feminino, futsal masculino e feminino, futebol masculino, beach soccer masculino, handball masculino e feminino, atletismo, natação, xadrez e judô. Vale lembrar que as inscrições estão feitas no Departamento de Educação Física da UFMA e vão até o dia 23 de julho. Jéssica Mello, assessoria de comunicação, informação com compromisso social.